Vamos para o sorteio, o Flamengo vai ficar à esquerda do seu vídeo nos primeiros 45 minutos. O Raul inclusive já teve o sabor da conquista de um título da Taça Libertadores da América quando defendia o Cruzeiro aqui mesmo no Estádio Nacional, quando o Cruzeiro venceu por 3 a 2 ao River da Argentina. A capacidade do Estádio Nacional para 80 mil espectadores. Se a gente não tiver casa cheia, chegamos aí a 75 mil espectadores. Uma temperatura bastante quente, uma noite maravilhosa para a prática do futebol. É uma frase um pouco antiga, mas vale, porque o céu está todo estrelado, uma temperatura de 23 graus. E a torcida do Flamengo compareceu. Muitos torcedores do Flamengo aqui no Chile. E vários brasileiros residentes em Santiago, torcedores do próprio Botafogo, do próprio São Paulo Futebol Clube, como um outro residente em Franca que torce pelo Santos Futebol Clube, dizendo que hoje não. Hoje a Flamengo é o Brasil, é o futebol brasileiro na Taça Libertadores da América. A mesma união que aconteceu com o torcedor chileno, acontece com o grupo de brasileiros que aqui está. O grupo este deve ter aí mais ou menos uns 200 brasileiros. E se o Flamengo ganhar a Taça Libertadores da América, cada jogador receberá 600 mil cruzeiros de prêmio. Aí o bate-bola com o goleiro Raul. Você terá as imagens de todos os ângulos do estádio nacional. Você deve ter percebido também que o goleiro Virte tem uma camisa toda estranha. Camisa de goleiro completamente diferente. Vamos para o início do espetáculo, lá está a Copa Libertadores. Que poderá ser erguida pelo capitão do Flamengo, hoje aqui em Santiago. Logo após o futebol, a fugitiva. Mais um capítulo de Dallas. E com relação a uma notícia que surgiu aqui, de que o Flamengo terá que jogar com o Vasco da Gama no próximo domingo, às cinco da tarde, no Maracanã. Qual foi a reação da diretoria do Flamengo, Raul? O presidente Dúcio de Abrantes disse que não ia comunicar esse fato aos jogadores, para que eles não ficassem preocupados. E que não acredita que a Federação Caraca de Futebol tenha confirmado esse jogo para domingo, no Maracanã. Bem, essa é a expectativa do presidente do Flamengo. Mas, na realidade, o jogo está marcado para as cinco da tarde, contra o clube de regatas Vasco da Gama. O Arthur Ramon Barreto pedindo para que as pessoas que não tenham nada a ver com o espetáculo deixem o gramado. Aliás, o gramado é maravilhoso. Ninguém pode reclamar do gramado. A iluminação é perfeita, considerada uma das melhores da América. Com isso, o Flamengo tem uma vantagem. Time que é mais técnico. E o Paulo César Carpegiano dizia hoje à tarde, o Flamengo não vai jogar na defesa, é claro. Mas vai se cuidar muito na meia-cancha, procurar trazer o Zico um pouco mais para trás, para que ele, nos seus lançamentos, possa colocar na frente do gol o Tita, o Nunes e o Lico. Apenas para sua confirmação, o Cobreloa com Virti, número um, Tabijo, número dois, Jiménez, meia dúzia, Mário Soto, quatro, Escobar, vinte, Alarcón, catorze, Merelo, oito, Rubem Gomes, dez, Cuebra, onze, Siviero, nove, Washington, Oliveira, número quinze. Vinte e uma horas e vinte minutos aqui em Santiago. Vamos para o pontapé inicial na decisão da Libertadores da América. Para o Flamengo, apenas um empate. Se o Cobreloa vencer, teremos uma terceira partida segunda-feira próxima em Montevideo. Apetou Ramon. Começa a decisão aqui no Chile. E, aliás, o Tito do Cobreloa vai para o ataque. Figueiredo. Apertado ali pelo jogador, Washington Oliveira. E a pós-tebola para a representação do Brasil. Lançamento lá para a Júnior. Antecipação do time chileno. Jiménez. Sentava Puebla. O arremesso lateral para o Cobreloa. Lançamento de Tabillo. Júnior. Cercado e combatido ali por dois jogadores do Cobreloa. Saiu com o gole e tudo marcou bandeira. Escanteio para o Cobreloa que começa todo ele no campo de ataque. Empurrado por essa massa de 65 mil espectadores. Saiu com a preocupação de Raul. Todo o time do Cobreloa na grande área. Tocomoza para fora. Meirelo. Andrade. Onde está colocado Alarcón. Descendo com Tabillo. Bem de cabeça. Bem de cabeça Figueiredo. Novo arremesso lateral e agora pertence a representação do Flamengo. Lançamento de Tita. Mau Andrade. Virou na fogueira para o Raul. Figueiredo na fogueira para o Raul. Mostrando que o time do Flamengo está nervoso. Escanteio para o Cobreloa. Lá pela ponta direita. Lá vai Tabillo. Fechado. Raul observando apenas a saída. Tiro de meta para o clube de regatas do Flamengo. Neste início de partida. Estamos com dois minutos aqui em Santiago. Zero a zero. Vai levantar o Raul. Bem na meia cancha Alarcón. Andrade. Recebendo a Dílio. Moser. E a falta anotada. Foi empurrado para o lateral esquerdo. Escobar. Jogador líquido. E o Leandro pedindo um par de chuteiras novas. Porque ele está escorregando muito no gramado. E o gramado não está escorregadio. Cobrança para Leandro. Primeira vez que o Flamengo vai para o campo de ataque. Andrade. Está aí para Zico. Boa bola colocada para Zico. E o quarto sangueiro Mário Soto aparecendo. Desviando pela linha de fundo com o escanteio para a equipe do Flamengo. É o primeiro escanteio para o time brasileiro. Lá vai Leandro. Nunes a grande área. Lico, Zico. Adílio. Estão jogando ali laranja no Leandro. E olha que a distância é grande. Bateu o Leandro. A sobra. Mais um arremesso lateral para a equipe brasileira. Leandro. Deixou Adílio. Zico. Dominou. Olha a invasão boa. Saída do goleiro Virte. Colocou na frente Zico. Levando o perigo para a meta de Virte do Cobreloa. Momentos iniciais da partida aqui em Santiago. 0 a 0. Enquanto que vocês estavam observando outra vez o ataque do Flamengo. Tentativa com o Escobar. Rubem Gomes. Jimenez. Júnior. Ficou Júnior. S. Puebla. Na velocidade bem colocada. O quarto zagueiro do Flamengo. Boa zero. Ele com Tita. Insistindo ganhando o Tita. Só que entregou mal. Andrade. Bem Andrade. Nunes lá no campo de ataque. Andrade. Na zaga lateral direita recebendo para a equipe do Flamengo o Leandro. Adílio. Nunes está pedindo um cruzamento lá para a grande área. Ainda Adílio. Zico. E a cobertura bem feita pelo jogador Merelo. Cinco minutos do primeiro tempo. 0 a 0. E a falta apontada pelo árbitro Ramon Barreto. Foi derrubado Washington Oliveira. Alarcón. Zabijo. Merelo. Outra vez o lateral direito que vai apoiando o campo de ataque. Alarcón. Zabijo. Já nas proximidades da grande área. Quando o ato já marcava a pauta anterior. Sobrança para Washington Oliveira. Não jogou no Rio de Janeiro. Uma das grandes esperanças do torcedor chileno. Raul pelo jeito não quer barreira não. Sobrança curta. Zico estava ali. Recuperação de Zabijo. Mário Soto. Tentativa com Puebla. Levou vantagem. Gomes. Flamengo bastante lá atrás. Zabijo. Boa tabela. Tire. Falhou. Olha a chance. Apareceu Andrade com Adilho. Está jogando mal. Washington Oliveira. Raul pode sair. Esporte é determinação. 81. O ano do esporte na Globo. Lançamento longo de Raul para o campo de ataque do Flamengo. 0 a 0. Lico. Leandro. Leandro. Nunes está lá na grande área. Cruzamento para Nunes. Desvio foi de Tabijo. Junior. Criazepo. Falta do Júnior. Estamos com sete minutos do primeiro tempo e a primeira observação de Gerson. O jogo está nervoso. O jogo está nervoso. Agora o time do Flamengo está bem fechado. E fazendo, no meu modo, de ver a coisa certa. Deixando o Cobreloa chegar em cima dele. Para que ele contra-ataque. Agora, esse contra-ataque tem que ser rápido. De toques rápidos. Não adianta querer correr com a bola, porque vai levar pancada. Mas o time do brasileiro está bem. O time do Flamengo está bem. Consciente daquilo do certo. Da coisa certa. Segurar o quanto o jogo, pelo menos nesse início. Para não dar chance ao adversário. Lançamento fechado. Perigoso. Aparecendo o Figueiredo. Junior cercou. Quando saiu o cruzamento, a bola tinha saído realmente. Penalinha de fundo. Por tanto, tiro de meta para a equipe do Flamengo. É uma transmissão da Globo para você. Decisão da taça Libertadores da América. Zero para o Cobreloa. Zero para o Flamengo. Lá vai Raul. Ele ia tentar sair jogando com o Junior. Aparecendo o Lico. Mário Soto. Gomes. Mário Soto. Bom lance individual. Frente o Nunes. Junior. Tenta tocar a bola. A equipe do Flamengo aí no ciclo central. E acertar o Tita. Aumentação lá para o Junior. Descendo a Tílio ali pela meia esquerda. Nunes no comando. Outra falta do Junior. O ato vai chamar a atenção do lateral esquerdo brasileiro. Fechou barato. Jimenez. É uma sereia aqui no estádio nacional o tempo todo. Washington Oliveira. Bola tocada pela linha de lado. Arreveço lateral para a equipe do Cobreloa. Gomes. Raul. Chegamos aos 10 minutos do primeiro tempo. Zero a zero. Lançando o Raul. Mário Soto. O doceador gostou e aplaudiu. Gomes. Escobar. Jimenez. Soto. Na direita com o Tapidio. Bem colocado o Junior. Foi bem na antecipação. Zico. Junior está se mandando. Saiu o centroavante Nunes. Vai como ponteiro. Lico bateu. Crogon passa à direita. Um tiro de fora da grande área. Tiro de meta para o Cobreloa. Esporte e a participação. 81. O ano do esporte na Globo. E agora sim para valer a cobrança do tiro de meta para a equipe do Cobreloa. Colocó fora da grande área. O Pirco. Você observa que por aí não tem jogador nenhum do Flamengo. O Flamengo espera ali na meia cancha. Como se for no basquete. Uma marcação. Pressão meia quadra. Andrade. Zico. Andrade. Nunes. Saiu o capitão Soto atrás dele. Tem que esperar. Tinha ninguém ali. Adírio. O Leandro continua escorregando. Mas já tem um par de chuteiras novas para ele à beira do gramado. Só que ele não pôde trocar até agora. Adírio. Nunes. Melhor para o lateral esquerdo é Escobar. Daí para Virte. Aperta a marcação. Tita. Puebla. Tita. E a bola é do Flamengo. Está certo Tita. Fechou para o Júnior. Recebendo o Moser. Figueiredo. Adírio. Andrade bateu com medo na bola. Sabírio. Armação com Alarcon. Virando para o lateral esquerdo é Escobar. Washington Oliveira. Bem Leandro. Adírio. Fugiu Nunes na meia esquerda. Lançamento para Nunes. Mário Soto. Alarcon. Demolou muito para o lançamento. Merelo. Sabírio. Puebla. Sabírio. Gomes mal. Aparecendo o Mário Soto no campo de ataque. De primeira tem condição legal para o partido do seu campo Nunes. Olha o goleiro. Saiu o Virte. Para a sorte dele ninguém pegou na bola, hein? Do Flamengo. Lançamento em profundidade. Raul tem que sair. Olha a chance. Tocando pela linha de fundo e salvando o jogador Moser. Demorou demais para sair o Raul. Mas veja o lance. O Moser apareceu ali e tocou com a coxa pela linha de fundo. O escanteio para o Cobreloa. Pela ponta direita é o escanteio. Lá vai para o Ebla. Mário Soto. A bola saiu. Tiro de meta. Acesse. Logo após o futebol. A fugitiva. Mais um capítulo de Dallas. Tiro de meta para a equipe do Flamengo. Quinze minutos do primeiro tempo aqui no Estádio Nacional 0 a 0. E a bola pertence ao Cobreloa. Mário Soto. Alarcón. Gomes. Jiménez. Ele com Sibiero. Tadillo. Jiménez. Na dividida. Melhor para a equipe do Flamengo. Zico. Tem que prender a jogada. Lançamento para Nunes. Mário Soto cortou. Tentativa lá para Washington Oliveira. Huebla. Tem pressão que foi falta. Adílio. Andrade. Zico. Júnior. Bolas. Bolas. Individual. Com muita categoria. O lateral esquerdo Júnior. Zico. Recebeu duas pancadas seguidas do jogador Zico e capitão da equipe do Flamengo. Agora Larcón. Ele foi sem bola na perna do Zico. O braço para Tita. Nunes fica lá pela ponta esquerda pedindo. Zico. Não marcou nada. Complicou para o Flamengo. Puebla. Fica mal no lance. Tita. Alarcón. Escobar. Tem o Washington pela ponta esquerda. Andrade. Na fuga para Leandro. O arremesso lateral para a equipe chilena do Cobreloas. Só que não foi o Leandro não. Foi o Lico. Gomes. Merelo. Tapijo. Esse é Puebla. Todo time do Flamengo aí. Alarcón. Dibieiro. Ramon Barreto vai lá e marca a pauta. Barreto estava louco para arrumar uma pauta ali. Olha lá. Cartão amarelo para o Zico. Reveja o lance. Agora reveja a posição do Ramon. O Ramon estava louco para marcar uma pauta ali. Cobrança de pauta é perigosa contra a meta do Flamengo. Agora o Raul pediu barreira. Zero para o Cobreloas. Zero para o Flamengo. Merelo. Explodiu na barreira. Tirou Zico. Mário Soto. Marcação do Leandro. A bola remessa do lateral. Para a equipe do Flamengo. Dezoito minutos do primeiro tempo nessa transmissão que a Globo faz. de Santiago. Zero para o Cobreloas. Zero para o Flamengo. Tentativa de Figueiredo. É o zagueiro central do Flamengo dividindo com todo mundo ali. Cedeu falta. Foi no desespero, mas ganhou a falta para a equipe rubro-negra. Daí para Zico. Tem dois. Ganhou dos dois. Adílio. A descida é muito boa. Nunes. Zico vai lá para a grandeira. Passou o Leandro. Estourou o Nunes. Contra Mário Soto. Chita. Nunes. Olha o Adílio fechando. Está reclamando um tapa no rosto. O Adílio. Escobar. Sabijo. É, o jogo não é brincadeira, não. O time do Chile não vai amaciar, não. Vai dividir todas. Puebla. Alarcón. Boa devolução para Alarcón. Figueiro. O Júnior. Era o último homem da retaguarda. O Adílio vai voltando agora. E o pior que está impedido ainda. É, mas o doutor Célio Coteca já está em campo para atender o Adílio, que levou realmente um tapa no rosto. Pois é, Jefferson. Não é brincadeira, não. Decisão é decisão sempre, hein. Perfeito. E o Flamengo sabe disso. O Flamengo também tem que se impor. Se é para jogar futebol, vamos jogar futebol. Agora, se na dividida está subindo um pouquinho, sobe também, porque o Adílio levou uma pancada no rosto. E agora mesmo, nessa jogada, nessa falta aí do Júnior, o Júnior também levou, só que não pegou. Está aí, olha o rosto do Adílio. Isso não é de graça, não. O Adílio não caiu para fazer isso, não. Levou a cotovelada. Então tem que dar também, olha. Tem que dar também. Isso aqui no Maracanã aconteceu. E eu, inclusive, dizia sobre isso. Não é entrar na maldade, é entrar se defendendo. Se o adversário vem na maldade, vai empatar. Agora, não pode até... É aí, olha. É isso aí. Tem que dar também. É jogo, vamos para o jogo. É pancada, tem que dar pancada também. Agora, taticamente, o Flamengo continua bem. Bem fechadinho lá atrás e tentando contra-atacar. Ele não está. É condenando os movimentos entre o meio do campo e o seu ataque. E tem que sair mais rapidamente. O Flamengo está errando também muitos passos. Isso está prejudicando o time do Flamengo. E, logicamente, esse toque de bola deixa os jogadores do Flamengo um pouco nervosos. A hora que começar a acertar, está tudo certo. O Adilho sendo atendido ali fora do gramado. No detalhe, você viu que o Super City sempre está aberto. Flamengo com 10 por enquanto. Tita domina bem para a equipe do Flamengo. Nunes fugiu no tomado. Aí dá Tita. Falta. Esporte e a participação 81. O ano do esporte na Globo. 22 minutos do primeiro tempo aqui em Santiago. 0 a 0. Siviero. Naquela confusão toda, o Leandro saiu de campo e acabou trocando as chuteiras. Conflitação para a equipe da casa. O abraço para o zagueiro central, Jiménez. Adilho voltou. Se tornou o Adilho. Está aí, está aí voltando a imagem, mostrando. Tapijo. Puebla. Alarcón. Jiménez. Zico. Vai embora, Zico. Vai embora. Está acreditando no lance. Não marca nada, Ramon. Tabijo. Apertou o Adilho. Mário Soto. O Adilho voltou com esse paradrapo no rosto. E voltou aceso, hein? Merelo. Alarcón. Pois falta do líquido. Ramon também não dá. Merelo. 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 Moser evitando o primeiro gol do Cobreloa. Uma falha de marcação. Saíram os dois zagueiros da grande área. E você perceba que dois penetraram nas costas. O Washington Oliveira e Siviero. Zero para o Cobreloa. Zero para o Flamengo. Mais uma participação extraordinária do jogador. Moser. Mário Soto. Levou um tapa no rosto. O Lico. Do Mário Soto. O Ramon toma a providência. Essa partida não vai terminar, não. Agora ele vai chamar a atenção do Moser. E vai consultar o Bandeira Vermelha. O Bandeira Vermelha é exatamente o senhor Roxterulo. O Lico levou um tapa no rosto do Mário Soto. Saiu o Ramon. Olha lá. É capaz de expulsar o maçalista do Flamengo, hein? E agora? O Domingos Soto está ali. Curtindo com o Bandeira. Foi a segunda jogada desleal da retaguarda do Cobreloa. Vai estar vendo o número do Lico. Observe na repetição o tapa no Lico. Ramon Barreto chamou o capitão do Flamengo, Zico. Amarelo para o Nunes e amarelo para o Mário Soto. Essa não dá para entender. Você, Raul, que o Nunes e o Mário Soto antes tivessem aí trocado umas gracinhas, né? Você que está aí no gramado, viu alguma coisa ou não? Não, viu o Lico e o Mário Soto. Ele chamou o Nunes e deu para o Nunes. Tudo bem. 26 minutos do primeiro tempo. Zero para o Cobreloa. Zero para o Flamengo. Cartão amarelo para o Lico. Já se esperava. Sai a cobrança na barreira. Bola passou para o Nunes. Já recebeu um cartão amarelo o Nunes. Obrança de falta para a equipe do Chile. Muebla. Andrade. Muebla. Cabijo. Bem lançado. Tem condição. Olha o cruzamento saindo. Torto para a Felicidade do Flamengo. Tiro de meta. Esporte é disciplina. 81. O ano do esporte na Globo. 27 minutos do primeiro tempo aqui no Estádio Nacional. Zero para o Cobreloa. Zero para o Flamengo. O Leandro fez sinal para o Banco do Flamengo que não dá para o Lico. E o Banco do Flamengo está em pé. Já sentou todo mundo aí. O lançamento de Raul. O lançamento do Flamengo. O lançamento do Flamengo. O lançamento do Flamengo. Ganha bem. Ainda Tita. Levou vantagem. O Ato errou mais uma vez. A defesa estava toda aberta. Levou vantagem. Duas divididas por Tita. O braço de falta para a equipe do Flamengo. Lá vai Júnior. Escobar. Washington. Escobar. Gomes. Ramon Barreta, Tita. Ninguém ouve. A sobra para a equipe brasileira. Lico vai lá para o campo de ataque. Zico. Tocou sem olhar. Escobar. Merelo. Capijo. Puebla. Júnior ficou plantado. Alarcón. Tentativa para o Aston Oliveira. Chegou. Chegou. Mas deu para ver como é que chegou, né? Esporte é determinação. 81. O ano do esporte na Globo. 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos. Primeiro tempo. Zero para o Cobrelua. Zero para o Flamengo. É para o jogador. O jogador dia. Adílio. Zico, Dita Zico penetra, Adilho também Lá do outro lado Júnior Ninguém avisou Que vinha alguém aparecendo Olha no que deu Andrade Ganha bem Júnior Foi derrubado já sem bola O lateral esquerdo do Flamengo O braço de falta para a equipe do Brasil Adilho Escovar O Nunes estava no interior da grande área Lutando com o Lico Tabijo É o central Jimenez Sem muita pressa Rubem Gomes Alarcón O arremesso lateral Para a equipe do Flamengo Lico e Tabijo Zico Júnior Campo de ataque do Flamengo Levou vantagem o time do Flamengo Lico Lico 32 minutos do primeiro tempo 0 a 0 Puebla Washington Oliveira Mozer na marcação Aliás jogando uma grande partida O quarto zagueiro do Flamengo 0 a 0 É um resultado que interessa Mas é um resultado perigosíssimo Só vai Tabijo Mozer Raul Acerto Deu um tapinha na bola Houve um toque de cabeça no desvio de Washington Oliveira Escanteio para o time chileno E o Raul nesse lance Agiu com perfeição A cobrança do escanteio Bem, está bem Está pedido para o time sair dali Lançamento na ponta direita para Nunes Mário Soto Mau De presente para o ataque do Flamengo Vai Nunes Fechando para Leandro Tita Prendeu bem Zico do outro lado Ainda Tita Rubem Gomes Andrade Agilho Virando para Zico Júnior pode até penetrar Júnior Mau para Zico Quatro foi de Alarcon Foca de bola para o Flamengo Tentativa de Andrade Agilho penetrou Bateu Andrade Pou A defesa do goleiro Vir Estava bem colocado O goleiro chileno Moser Figueiredo Passar essa bola no miolo Aí é Pedir para arrumar a complicação Marcou falta Ramon Barreto Esporte a participação 81 O ano do esporte Na Globo 35 minutos No primeiro tempo Zero para o Cobreloa Zero para o Flamengo Tita O time do Flamengo chegou um pouquinho Esses últimos 10 minutos Ele encostou um pouco Pelo menos o Nunes não ficou tão desamparado Agora é preciso ainda Comandar o jogo Mandar no jogo No toque de bola principalmente Não adianta entrar no corpo a corpo Querer correr com a bola Porque vai levar pancada Então no toque de bola O Flamengo é mais habilidoso O jogador do Flamengo é mais habilidoso Então ele no toque de bola Ele envolve tranquilamente o meio do campo E a defesa do Cobreloa Olha aí Diviero Adilho Zico Alivio O arremesso do lateral vai para o time chileno O lançamento foi de Mário Soto Alarcón Jimenez Meirelo Tudo de primeira Moser Dois jogadores do Flamengo Adilho Zico Alarcón Recebeu falta do Zico Um abraço para a equipe do Cobreloa Meirelo Alarcón Júnior Bola de graça para a equipe do Cobreloa Rubem Gomes Olha o Coebla Bateu Outra vez Salva-se o Flamengo Desta feita Júnior A bola estava no pé Do Civieiro Limpa, limpa Reveja O Júnior chegou E tocou para fora Cobreloa Escanteio Raul Ainda o Cobreloa Já não vale mais nada Tá bom O Barreto Marcou ali uma falta No interior da grande área Que favorece a equipe do Flamengo Deu impressão Exatamente quando o Raul saiu Que ele foi empurrado no ar Três grandes oportunidades De gol para a equipe do Cobreloa No início No início? Não, né? Nesse primeiro tempo Figueiredo Figueiredo Andrade Bola pela linha de lado Mas marcou Ramon A falta do jogador do Flamengo Saiu o placar para você conferir 0 a 0 39 minutos do primeiro tempo Igualdade Jimenez Mário Soto Escobar Zico cercou Cruzamento lá para a grande área Júnior Moser Adílio Não pode querer Está aí jogando ali Bom lançamento Escobar Olha o cruzamento Raul Tocou pela linha de fundo O escanteio é do Cobreloa O Flamengo tem que sair rapidamente Principalmente no miolo Ali no interior da grande área Dá o bico para o lado Mas não pode querer sair jogando Fechado Perigoso Olha a sobra É isso aí Aliviou Zico Tita Falta cometida Esporte a disciplina 81 O ano do esporte na Globo Puebla derrubou Ramon Marco Lançamento do lateral direito Do Flamengo Leandro Adílio Tita Leandro Está aí para Tita Lançamento para Adílio É bom Saiu Foi com muita força Tiro de meta para o Cobreloa Esporte a determinação 81 O ano do esporte na Globo 41 Mário Soto Alarcón Gomes Desde a ida de Escovar Para o campo de ataque Ainda Escovar Leandro Derrubou o lateral esquerdo Escovar Houve uma inversão ali de ponteiros O Lico fica na esquerda Na ponta direita O Tita Isso aconteceu uns 10 minutos atrás Jimenez Desvia o ponto Ebra Raul Lançamento longo do goleiro do Flamengo Mário Soto O Leandro não brinca não Costa e bola para o Cobreloa Nesse final de primeiro tempo Aqui no estádio nacional Zero para o Cobreloa Zero para o Flamengo Escovar Escobar Gomes Cobrança para a equipe do Cobreloa Cobrança para a equipe do Cobreloa Nesse final de primeiro tempo Todo mundo na grande área Mário Soto Fechado A bola já tinha saído 43 minutos Sabijo Jimenez Gomes Leandro Bem Nunes Leandro vai se aventurando Tita pelo Miolo Adilho também Para Adilho No comando Para Tita Virte Júnior Vai para Raul 44 Escobar Derrubado Falta marcada No campo de ataque Do Flamengo Que pode permanecer Com a bola dominada Até terminar o primeiro tempo Cobro Adilho Tita Andrade Júnior Nunes está na grande área Alarcón Puebla Vai tentar o contra-golpe Concederam A bomba Retapetou Final do primeiro tempo Aqui no estádio nacional Zero Para o Cobreloa Zero Para o Flamengo Este resultado Dá o título Ao Flamengo Agora Aguentar 45 minutos De pressão No segundo tempo Não vai ser fácil Bem Luciano Antes do Daqui a pouco Vai pintar aí O Raul Mas o detalhe importante É o seguinte Eu achei certa A atitude Dos jogadores do Flamengo Segurando um pouco Entrou exatamente Como o seu treinador Pretendia Segurando o jogo Prendendo Deixando o Cobreloa Vir em cima Do Flamengo Agora Essa saída Do Flamengo É que preocupa Essa saída Que esse toque Está sendo lento Os jogadores do Flamengo Estão correndo demais Quer dizer Com a bola dominada E vem pancada em cima E vem marcação em cima E os passes Os toques Rápidos Não estão existindo E os passes errados E não existe Pelo menos no primeiro tempo Não existia uma coordenação Perfeita Do meio do campo Quer dizer Da saída de bola Para o ataque O Nunes Levou uns 20 a 30 minutos Isolado lá na frente É preciso que esses homens De meio do campo Que são os homens Habilidosos do Flamengo Eles carreguem a bola Mas rapidamente Para não deixar Chegar a marcação E eu não vi também O Flamengo Contra-atacando Ou atacando Como ele sabe fazer muito bem Pelas extremas Tentando abrir Essa marcação Que existe No meio do campo E na retaguarda Do Cobreloa Com apoio Pode falar Flamengo e Cobreloa Volta ao campo Com os mesmos times Que começaram a partida Sendo que O Lico E o Adilho Cada um levou Três pontos Em cada futersilho Lá no VCR Isso aí Tudo bem Faz parte do jogo também Agora A gente também Não pode levar de graça Tem que deixar lá Alguma coisa também Então eu dizia Que o Leandro Pode apoiar E quando apoiar Tem que ser A bola tem que ser Tocada para o Leandro E a mesma coisa O Júnior O Flamengo Sabe fazer isso Muito bem Para abrir Cada vez mais O meio do campo Para que o trabalho Do Zico Do Andrade E do Adilho E do Tita Às vezes pelo meio do campo Apareçam mais É isso aí Começa o segundo tempo Aqui em Santiago A grande decisão Da Taça Libertadores 45 minutos Que definem A Taça Libertadores Este 0 a 0 Dá o título A equipe do Flamengo Tabijo Puebla O Andrade Mais ouve a falta Do Júnior Sobre o ponteiro Puebla Abraça para Tabijo Tem de tudo Aqui no estádio Tabijo Alarcão Júnior Daí para os braços De Raul Lançamento longo Lá para o campo De ataque Adilho Alarcão Se vieram ali pelo comando Falta dura Falta do Andrade Ele não pegou a bola E levantou o jogador chileno Era a intermediária Merelo Mais uma vez Todo o time do Cobreloa No campo de ataque Merelo Afastou Figueiredo Escobar Mário Soto Nunes Aperta Valeu apertar Adilho O Lico vai se metendo Pelo miolo Adilho Carregatengo O jogador do Flamengo Estava completamente impedido O jogador Lico E o Ramon acabou prejudicando o Cobreloa Levava vantagem Tabijo Puebla Lico Lico Andrade Ganhou o Gomes Saiu da grande área Para cometer Falta Figueiredo A bom viu E apitou Zero para o Cobreloa Zero para o Flamengo Na decisão da Libertadores Aqui no Chile Que jogo nervoso Tabijo Figueiro Júnior Nunes fica isolado Com dois jogadores chilenos Mário Soto Jimenez Apertava ali Mário Soto saiu bem Tabijo Puebla Puebla A cartão do Zic Levou Puebla Na velocidade Com o Júnior Desvio foi do jogador do Flamengo Portanto o escanteio é do Cobreloa Cobrança para Perelo Que deixou para Washington Oliveira Jogador uruguaio Deve bater bastante fechado Raul saiu E vem O duro que o Raul não tem para quem logar Para quem largar essa bola rapidamente Tem isso Lançamento para o Nunes Cabeçada foi errada Olha o Nunes Vir Procura apertar na marcação A equipe do Flamengo Mário Soto Mirelo Desvio de Moser O arremesso lateral para o Cobreloa Quatro minutos do segundo tempo Faltando 41 Zero a zero Puebla Quis inventar o Puebla Arrumou um lateral para a equipe do Flamengo Lançamento de Júnior Lico Zico O Zico está certo Mário Soto Ganhou bem o lateral esquerdo Escobar Alarcão Quase Quase Lico Toma Sabijo Meirelo Sabijo Lico Aperto na marcação Flamengo O Fuebla Agora bateu no Rabão Barreto Olha a chance Raul Excepcional O goleiro do Flamengo O Oscar Oliveira Olha o cruzamento Tem de cabeça Figueiredo Fuebla Muito mais emoção Tentativa Tentativa de Lico Cabijo No carrinho E chance Perde o Cobrelua Permanece Zero a zero Júnior Júnior Daí para Raul A saída do Raul Foi simplesmente Sensacional Nos pés de Washington Oliveira Zero a zero Virou o jogo Júnior Liandro Tem o Adílio Do seu lado Recebendo Adílio Bola muito curta Alarcão Toca de cabeça Foi de Andrade Júnior Zico Malbradilho Andrade Quita lá pela ponta direita Liandro vai descendo Liandro recebeu Bola bateu na perna Do Escobar O arrebento lateral Para a equipe do Flamengo Ninguém se apresenta Para receber Dita Mário Soto Alarcão Na direita para Tabijo Puebla Júnior Tranquilidade para Zico Adílio Zico Flamengo Flamengo Aposta de bola No campo de ataque Pou a bola Para Zico Mas está impedido Esporte A participação 81 O ano do esporte Na Globo Quem sabe o que tem Quem sabe o que tem O que tem acima da sua cabeça Ganha sempre Duchas Corona A ducha de tirar o chapéu Logo após o que tem Logo após o futebol Ensaço 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 não ele fica sozinho, dois zagueiros, fica fácil, Mário Soto, Washington Oliveira no comando, esse é Escobar, Oliveira, lance normal, Tita, Adírio, Toque, Sobrando o Leandro, Júnior, Compoebla, ainda Júnior, Lançamento errado para Tita, Tá difícil, bola de bem, bem, Lico, Lico, recebe falta, ou cometeu a falta, precisa ver se ele deixou ali, a chuteira, deixou, foi contra o Rui Menezes, na repetição dá para você perceber que o Lico cometeu a falta, Paulo Escobar, Adírio, Andrade, Flamengo não consegue dar um passo, Moser, jogador do Cobreloa também entrou com a sola, não sei se você concorda, quando o time do Flamengo sai com a bola, dificilmente acerta um passo. Exatamente, é isso é que nós estamos falando, a dificuldade do Flamengo é essa, ele se fecha bem, toma a bola, agora entrega 3 metros depois para o adversário, exatamente por causa do toque de bola, não está acertando nesse detalhe o time do Flamengo, por isso é que está dificultando a saída do time do seu campo para o campo do Cobreloa, e com isso o Nunes fica totalmente abandonado lá na frente. Um detalhe muito importante, o Flamengo não sabe jogar desse jeito, não está acostumado a jogar desse jeito, o time do Flamengo está acostumado a mandar no jogo com o seu toque primoroso, pela habilidade dos seus jogadores, então correr atrás do adversário e jogar atrás retrancado já fica difícil, e sair, quando na saída da bola deveria sair com tranquilidade, com o toque certo, ele está falhando, então isso prejudica ainda mais o time, porque o time do Cobreloa está em cima, isso facilita, se o Flamengo acertar no toque de bola na saída, daí ó, para dentro da área, para dentro do campo do Cobreloa, vai ficar fácil, porque o Cobreloa está todo em cima do Flamengo, está totalmente aberto. Lançamento errado de Zico para Adilho, fora do gramado está o Mozart. O zagueiro Marinho já está aquecendo aqui também fora do gramado. Leandro, Adilho, Nunes, tomou Zico, Figueiredo, Lico, boa bola tocada para Tita, tentativa com Nunes, tem dois para trair, ainda Nunes, já voltou o campo, bateu para o gol de perna esquerda, quase que ele arruma um gol altamente esquisito aqui em Santiago. A bola foi fazendo uma curva, quase, quase entra, hein? A reflexão dá para ver. Puebla, zero para o Cobreloa, zero para o Flamengo, Andrade, Andrade, recebi a falta, marcou, Ramon Barreto. Esporte e disciplina, oitenta e um, o ano do Esporte na Globo. Adidas, a marca mundial das três listas, sempre junto aos campeões. Doze minutos do segundo tempo, zero a zero. Flamengo tem a pós de bola nas proximidades da grande área, Tita é o encarregado a cobrar. Pode ir, pode ir, lá vai Leandro, bateu mal. Lançamento aí na ponta direita para Rubem Gomes. Moser, bom lance individual de Moser. Lico no olho, Bibiero, e Júnior. Lançamento de Júnior, a Zico. Bom toque para Tita, tem Nunes descendo pela ponta direita, tem que tocar lá para o Nunes. Boa bola para Nunes. Tita aproximou, Zico também, Tita, olha o Zico penetrando. Pou a bola, Zico tocou, vai marcar, não vale mais, não vale mais, marcou o impedimento. Baleirinha do outro lado, marcou o impedimento. Juan Cardelino, uma descida rápida do Flamengo, isso é difícil, permanece 0 a 0. Júnior, o arrefeo lateral para a equipe do Flamengo. vai para Zico, Adírio, Zico, vai levando a bola de pé em pé, Adírio, para Nunes, pôr a bola, sim, a condição, o Nunes correu para o lado errado. Soltando o Vir, 14 minutos, há um silêncio aqui no estádio. agora não, né? Júnior, Lico, Júnior, Jamor Raul. O que você estava pedindo, o Gerson Flamengo começa a fazer. Exatamente, em duas boas jogadas, chegou com muita facilidade a área do time do Cobrelô. Agora, aquele detalhe, um detalhezinho importante, aquela bola lançada para o Zico, não estava impedimento, não. O Zico só entrou depois da bola ser lançada. Quer dizer, o Zico entrou em posição legal. Os dois zagueiros do Cobrelô davam condição ao Zico, pessimamente, a arbitragem neste lance. Lá vai Tabijo, o Ebra, o Júnior, com muita categoria, tocou pela linha de fundo, o escanteio para o Cobrelô, a 0 a 0, o resultado interessa ao Flamengo. 15 minutos. O torcedor do Flamengo deve estar olhando para o relógio a todo instante. o cará do Clamelo. Oeste, o ebra, o Júnior, o Canteio, o Meirelo. campo de ataque, se faz um gol nessa altura do jogo, já começa a comemoração né, lá vai Raul, Escobar, Jiménez, Sabijo, Lico, olha o Adil, Nunes, vai bem o Zico lá do outro lado, daí pode sair coisa boa, se bem que está o Tita, Zico, bateu para o gol, bom tiro, passa a direita de Virte, tiro de meta para a equipe do Cobreloa, está chegando com facilidade, técnico argentino aí do Cobreloa, está preocupado, esporte a participação, 81, o ano do esporte na Globo. Apertando a marcação, o time do Brasil, ganha bem, ganha bem, lá vai Zico, olha o Nunes fugindo, Zico, está marcado por dois, melhor para Puebla. Cobertura de Figueiredo, Leandro, Adilho, dois impedidos. O Nunes estava observando o jogo lá de trás. Cobrança por equipe do Cobreloa, é uma transmissão da Globo para você, direto de Santiago, na decisão da Caça Libertadores da América. Júnior, Andrade, Lico, Júnior, Apertado ali, Brincadeira do Moser, Júnior, Marcou o toque na entrada da grande área, do jogador Figueiredo. A bola quicou, e ele meteu o braço. Boa oportunidade para o Cobreloa, aqui em Santiago. O lance foi claro, evidente, mas foi fora da área. O Ramon estava em cima do lance, apitou. Barreira do Flamengo vai cobrir o canto esquerdo do goleiro Raul. Puebla junto da bola. O Washington Oliveira também. Júmero oito, Melelo. Ramon que é a barreira ali atrás. É um lance dificílimo para a equipe do Flamengo. Saiu o tiro, carimbando o Lico. Saiu o Lico, se tocar é meio gol. Se tocar é meio gol. Vamos acompanhar com o Tita. Olha o Flamengo chegando com perigo. Tita, demorou demais. Aí no Flamengo. Defesa estava toda aberta. Adílio. que chance desperdiçou o Flamengo, mas que coisa. Zico. Andrade. Júnior. Júnior. Adílio. Vai penetrando o Júnior. Falta. É a primeira falta, pelo menos próxima à grande área. faz o outro lance. Se o Tita acredita e vai com ela. Uma boa oportunidade para a equipe do Flamengo. Está certo que não é de muito perto não. Mas o Zico está ali. Se bater por cima vai complicar. Zero para o Flamengo. Zero para o Cobreloa. Zico e Júnior. O Júnior fez um gol assim na seleção brasileira. Bateu o Zico. Outra vez. Júnior. Falta. O Ebro entrou com os dois pés. O tempo vai passando. 20 minutos do segundo tempo. Zero para o Cobreloa. Zero para o Flamengo. Sobrança para Júnior. Vai autorizar, Ramon. Adílio. Não, Andrade. Boa bola para Júnior. Acreditou. Bateu. Olha o cruzamento. Virte. Tem que sair jogando rapidamente, Virte. Puebla. Entra. Pernas do Andrade. Puebla. Falta do Andrade. Esporte e a disciplina. Oito e um. O ano do Esporte na Globo. Saiu Cobreloa. Tabijo. Para Raul. Tem Raul. Jogadores correm em cima do Ramon Barreto. Querem o pênalti. Zico. Deu o lance normal. Está aí a refeição do cruzamento do Tabijo. O Ramon estava bem colocado. O que estão jogando de garrafa no campo. Mas o que tem de garrafa. Sabia que aqui era permitido vender garrafa. Quer dizer, vender refrigerante com garrafa. Zico. Lançamento para Nunes. Zico. Nunes. Adilho. Lá na ponta direita. Guita recebeu. Leandro vai passar. Lançamento para Leandro. Grande bola. Leandro. Mário Sosto cortou. A bola dividida. Washington Oliveira. Muito alta. Mas está aí cartão amarelo para alguém. E uma substituição do Cobreloa. E uma no Flamengo também. Ney Dias vai entrar no time do Flamengo no lugar de Nunes. O Leandro vai para a cabeça da área. E o Adilho vai para frente. Saiu Cobreloa. Cruzamento fechado. Raul. Boa saída. Boa saída. No Cobreloa vai entrar Milhoes. Número 7. Portanto vai sair Nunes na equipe do Flamengo. No Cobreloa vai entrar. É o Nunes. O Nunes está achando que não vai sair não. Mas é ele mesmo. E no Cobreloa entra Munhoes número 7 e sai Rubem Gomes número 10. Portanto o Munhoes. Saiu o Gomes. O Gomes inclusive desapareceu realmente no segundo tempo. Tita. Falta. Está confirmado aí né Raul? Ney Dias. No lugar do Nunes. Ney Dias número 19 no lugar de Nunes. Número 9. Vai lá para a grandeira o Ney. Lançamento para o Lico. Marcou empurrão. 25 minutos do segundo tempo. Zero para o Cobreloa. Zero para o Cobreloa. Zero para o Flamengo. O Júnior. Abertura lá na direita. Ney Dias. Levantou Andrade. Jiménez. Zero a zero. Munhoes. Tentativa de Munhoes. Marcou a falta. Falta do Lico. Sobre o jogador Munhoes. Mais uma pressão do Cobreloa. O Júnior está reclamado ali do Ramon Barreto. Para entrar em campo. Vai a cobrança de falta. Virelo. Dois a bola. O Mário Soto atrapalhou. O lateral esquerdo Escobar. Tiro de meta para a equipe do Flamengo. É uma transmissão da Globo direto de Santiago. Nesta decisão da Caixa Libertadores da América. Zero para o Cobreloa. Zero para o Flamengo. Levantou Raul. Procurava por Tircita. Melhor para Escobar. Alarcom. Mário Soto. Já já o Flamengo vai mexer de novo. Vai entrar o Parolinho número 11. No lugar de Lico, 22. Olha o Munhoes. Cruzamento Raul por ali. O Ocitão. O Ocitão Oliveira cruzando. Júnior. Cobreloa rondando a grande área do Flamengo. Merelo. Se querendo. O Ocitão vai entrar para o Ninho. No lugar do jogador Lico. Lançamento para Merelo. Laragra na grande área. Aú. A defesa ficou olhando. Um deixou para o outro. Escanteio para o Cobreloa. Veja que perigo passou o time brasileiro. É uma pressão muito grande. Muito grande. A cada minuto. Lá vai Merelo. Fechado Raul. Bem. Colocando para fora da grande área. Lico. Jogou contra três. Recuperação do jogador. Jiménez. Lico. Deu mal. Munhoes. Júnior. Andrade. Adílio. Fala do Cobreloa de novo. Júnior. Faltou a falta. Depois pisou na perna do Júnior. Poebra pisou na perna do Júnior. A entrada de Baroninho. E a saída do jogador Lico. Me veja pisando na perna do Júnior. O jogador Poebra. Esporte e disciplina. 81. O ano do esporte na Globo. É um problema aí, hein? É. O problema é a discussão do preparador físico do Flamengo. Roberto Franca Latti. Com os dirigentes do futebol chileno. É que empurraram ali também o Domingos Poebra. E o preparador físico do Flamengo não admitiu. 30 minutos no segundo tempo aqui no Chile, 0 a 0. O número 19, o Ney, fica ali. Olha o cruzamento do Leandro. Tirou. E Menezes. Munhoz. Três jogadores do Flamengo. Saiu o cruzamento. Adílio. Bastando o cruzão. Adílio. Desviando de cabeça pela língua de fundo. Mas que isso pouco. Adílio estava colocado à frente da zaga. Zero para o Cobre Noa. Zero para o Flamengo. Como é duro conquistar um título. Aí a cobrança desse campeão. Raul fechado. Leandro. Saiu o cruzamento. Raul. Num bolo de jogadores apareceu. Nessa repetição você vê a calma do Raul. Quita. Tentando a jogada individual. Adílio. Lançamento para Zico. É bom. Bateu para o gol. Virte. Virando Zico de primeira. Quase, quase pegando o Virtes. Permanece zero a zero. Cada minuto é muito importante para o Flamengo. Júnior. Adílio. Zico. Baroninho fugia. Leandro. Leandro. Júnior. Desce bem. Carrega bem o Flamengo. Zico penetrou pela meia. Lançamento muito longo para Zico. Virto. Tentando velocidade. Leandro. Baroninho. Vai ser terra de borracha. Correveço lateral para Munhoz. Trinta e dois minutos. Faltando treze para terminar. Escobar. Saiu o cruzamento. A bola bateu no braço. Bateu no braço. O Ramon deu. Cobrança de falta para a equipe do Cobrelon. Agora pelo lado esquerdo do seu ataque. Bateu no braço. O Ramon estava em cima. Margot. Barreira do Flamengo vai cobrir no canto direito do Raul. Raul está pedindo para o Zico voltar. Leandro fica na grande área. Está aí a cobrança. Saiu o tiro. Doce para a bola. Foi uma bomba que foi desviado por alguém. Foi desviado por alguém. O tiro de Melelo. Houve desvio. E acabou enganando o Raul. Um para o Cobrelon. Zero para o Flamengo aqui em Santiago. Na marca dos trinta e quatro minutos. Saiu o desvio do jogador do Flamengo. Realmente houve um desvio da zaga. E atrapalhou, logicamente, o goleiro Raul. Agora o Flamengo vinha se defendendo bem. Quando, no meu modo de ver, quando o Flamengo mais tocava ou mais procurava tocar e prender a bola no campo adversário. Que aconteceram aí umas três boas jogadas do time do Flamengo. Aí tomou esse gol. Isso vai emparalhar um pouco o time do Flamengo. que agora deveria sair para o seu jogo. Para o seu real jogo. Vem com o time para frente e tenta, pelo menos, empatar o jogo. Não dá mais para ficar lá atrás. Esporte a participação. 81, o ano do Esporte na Globo. 35 minutos no segundo tempo. 1 a 0 para o Cobrelon. Falta a marcada pelo Ramon Barreto. Falta de Alarcón. O abraço está para o Baroninho. Quer dizer, a bola foi lançada para o Baroninho. Júnior. Flamengo tem 10 minutos para tentar o empate. O abraço está para a grande área. Vir. Esse resultado vai provocar a terceira partida em Montevideo. Merelo. Mose. Adilho. Leandro. Vai levando o Flamengo. Baroninho. Pradilho. Puebla. No lance de bola parada. O gol de Merelo. Cobrando falta. Puebla. Sobrança para a equipe do Sobranova. Esporte a participação. 81, o ano do Esporte na Globo. 37 minutos. Segundo tempo. 1 a 0 para o Cobre Lola. Cabijo. Puebla. Chegou Escobar. Tentativa de Escobar com o Washington Oliveira. Bola desviada pela linha de fundo. O escanteio é para o time chileno. Raul está pedindo para o Baroninho sair das proximidades da grande área. O Zico está pedindo para alguém chegar perto dele ali no círculo central. E o técnico está pedindo para acabar o jogo, né? O técnico argentino. Vamos para a cobrança do escanteio com o Merelo. O lançamento é muito forte. Agora para o lado direito. Cada escanteio dentro leva aí uns dois minutos. 38 minutos, faltando 7 minutos para terminar a partida aqui em Santiago. Olha, olha. Confederação para o jogador Washington Oliveira. Bateu aberto. Meio. Mas está mal, hein? Já não estava bem. Depois do gol, o time do Flamengo perdeu completamente o ritmo. Pelo menos defensivo. Ficou um time apático. Pela ponta esquerda, a cobrança do escanteio para o Cobre Nola. Raul. Leandro. Leandro. Bola do Cobre Nola. Tabijo. Muñoz. Mais um escanteio para o Cobre Nola. O time do Flamengo parece que acabou fisicamente. Vamos caminhando para a marca dos 40 minutos. Um para o Cobre Nola, zero para o Flamengo. E a bola foi lá do outro lado. Washington Oliveira. Tava o ponteiro esquerdo. É um delírio do torcedor chileno. Tentava Baroninho. Ganhou o Baroninho. Cigaretos. Tentava Baroninho. O ano do esporte na Globo. Na velocidade, Puebla. Volta. Esporte e a participação. 81. O ano do esporte na Globo. 41 minutos no segundo tempo 1 a 0 para o Cobreloa Bola muito longa Tiro de meta para a equipe do Flamengo E o Raul vai ter que buscar a bola Não tem ninguém que é não Gerson a sua opinião É realmente a coisa ficou feia Agora para o Flamengo E você disse muito bem Que tonteou o time do Flamengo E realmente tonteou Mas o que vai se fazer? Tem que chegar o time para frente Se tomar o segundo ou o terceiro tudo bem Mas vamos tentar empatar pelo menos Agora já que a outra partida Já no finalzinho do jogo Vamos ter a terceira partida Agora o time do Flamengo Não atuou bem Bem que eu digo não é Quando estava fechado É quando saia para o ataque O problema do Flamengo maior foi exatamente este Nesse jogo Foi não saber sair tocando a bola Não saber imprimir um ritmo mais veloz Do seu meio do campo para o seu ataque E errando demais os passos Isso complicou o time do Flamengo Leandro Foi empurrado ali pelo Puebla Falta que favorece a equipe do Flamengo 42 minutos do segundo tempo 3 minutos Lançamento para a grande área De presente para o Vir Vai apertar a cita Escobar Puebla O acho que o Oliveira Flamengo tenta ganhar a ponte de bola Falta do Baroninho O braço lá para Mário Soto Deixou para isso o Baroninho Persistindo o resultado na próxima segunda-feira Direto de Montevideo A terceira partida Reunindo Cobrelu e Flamengo O jogo será na próxima segunda-feira Leandro Andrade Adilho Tita Puebla Puebla Fazendo um carnaval Sobrança para a equipe da casa Dá-la para o vice O importante para eles agora é passar o tempo Jiménez Para Mário Soto Jiménez Prendendo a bola ao time do Chile Munhoz Ainda Munhoz Está valendo o lance Antes que não foi nada 44 minutos Um para terminar Levantou Raul Ganhou Escobar Tita É a chance do Flamengo Daí para Baroninho Boa bola para o Júnior Atritou Ramon Barreto Barreto acabou um minuto antes Um para o Cobrelua Zero para o Flamengo Terceiro jogo Segunda-feira A noite Montevidéu 21 horas e 15 minutos Com transmissão direta da Globo Para vocês Um para o Cobrelua Zero para a equipe do Flamengo Tja de Mário Soto Tja de Mário Soto Tja de Mário Soto Um para o Flamengo